Fala aí povo, bom, bananado aqui, vamos passar só para avisar que está rolando um evento aqui no oficial, no Cronos e no Naya, se eu conseguir falar com o NPC aqui né, que tem tanta gente é aquele evento das letrinhas, para conseguir ver o NPC aqui ó você vai ter que pegar as letras para trocar por itens aqui né e ele também tá dando e deixa eu abrir meu inventário aqui para organizar que eu deve estar tudo bagunçado então ele tá dando esse buff aqui ó tá dando esse gift eu não sei o que que é e tá dando esse daqui também ó Gatio não dá para você pegar um por conta não sei se eu peguei aqui peguei sim, vamos testar aqui o Gatio é esse daqui ele fica no lugar desse negócio aqui ó no lugar da tua fadinha né esse aqui é o buff não, esse aqui é o presente né você vai ganhar uma arma para você encantar né você me deu um monte de letra aqui ó testar aqui se eu consigo fui quebrando o terceiro enchente no personagem 78% 78% 76% de chance foi mais 3 ó olha foi mais 4 olha olha foi mais 4 olha quebrou mais 3 o que que eu vou dar chance ai quebrou como sempre eu não tenho sorte né e você pode vir aqui também na Lidou História aqui ó colocar aqui em especial pegar esses itens aqui que valem 10 zero adena tá vendo aqui ó são dois itens dá para pegar um por conta esse daqui são alguns itens que você vai ganhar nesse esse pacotinho de presente aqui ó nesse embrulho né aqui você vai pegar um Black Coupon esses são 18 anos de aniversário esse aqui você tem que ter criado o teu personagem antes de 2004 vendo aqui ó tem uma restrição aqui né provavelmente é só para quem joga muito tempo mesmo esse jogo eu só comecei em 2012 não vou ter como pegar esse item para mostrar para vocês né então vamos ver aqui primeiro eu vou abrir o pacote de presente né que vai ganhar essa poção aqui que dá esses esse buff aqui né mais ou menos parecido com uma rosa é... dá para você colocá-la aqui para usar automático enquanto você está farmando aí ela vem para cá cadê? acho que isso vai funcionar quando eu for para field né ah não aqui ó aqui ó o buff do evento que dura 56 minutos e esse buff aqui que é de meia e meia hora agora você dá dois cliques aqui no Black Coupon ou clique direito ou clique direito né é a nossa segunda opção aqui ó você vai escolher você vai escolher uma joia boys ela não tem o aquela data de expira né que geralmente tem um item que por exemplo tá vendo esse daqui ó ela tá lá ó e ele tem que ter um date então eu acredito que ela seja permanente mas não sei dizer se a NC vai remover ela então você pode escolher uma uma um Valax um Valax Braced né um Braced Antaras um Lindvio o ring of the truth, ou ring of the authority, eu vou escolher um Valakas aqui só para testar expirou, acabou o cupom realmente ele está aqui, ele é equipável, não tem data de expira lá de a deletation date que nem esse outro item aqui, está vendo? esses dois itens aqui tem data para deletar, mas o Valakas parece que é permanente, provavelmente o Antares e os outros também, está vendo? esse htion aqui também tem, dá para expirar, então eu acredito que esse Valakas aqui e os outros sejam permanentes bom, espero que o vídeo ajude vocês a aproveitar melhor o evento, qualquer coisa só deixe um comentário, fui!